Cheguei do trampo e não entrei nem o que tem no venda. Ah, agora eu tinha visto. Inicio da rodada. Cuidado sem jogar amigo. Ó, não subiu não. Passou um trilho agora, pode ir. Passou, é um. Passou dois caras, viado, que eu via. Ah, me deve ter passado mais. Ó, tão chegando. Tem que olhar o Ronaldo, tá assim. Pô, deixa porra. Granada, clã. Tô avançando o miolo, Luan. Tá restando lá. Olha o papelão. Papelão, hein. Vai, vai, vai. Fui. Parei, papelão. Ai, parai. Ai, meu Deus. Esse par tá em cima, não sei. Não dá meu trilho, tô vindo trilho, velho. Tá, agora. Puts, minha mãe ligando agora, velho. Entender não. Dá pra manter? Eu acho que dá, velho. Eu acho que dá. Mas cuidado com ele. Não é um glitch, não, né? Dá não. Não. Glitch que não pode é só correr mal, Destination. Eu acho que eu não conheço pelo outro glitch, não. Subiu, cara, viado. Subiu ninguém, não. É road ou é dois por baixo? É doido, hein? Dois por baixo, então. Eles vão querer subir pelo bomb, velho. Vai querer pegar pé básico? Bomba plantada. Sincronia. Eu vou pela direita. Calma que a gente tem isso, pô. Tô ouvindo em cima. Subiu nossa base. Subiu pelo reino. Eu vim de ver. Boa cima, mano. Boa cima, mano. Bombe tá indo. Cravado no glitch. Pegou. Nadal. Tá ressando em algum lugar. Tem aqui no bomb aqui, velho. Meu corpo tá nas duas caixas aí, velho. Eu sei. Vou ter que restar. Segura aí, ô. Só segura, velho. Ah, não deu, velho. Espera aí, lô. Vou matar os caras. Deixa eu te dar a life aí. Você segura aí. Já comigo, velho. Boa, velho. Boa, velho. Ah, tá na cozinha ali, lô. Olha ali. O inimigo eliminou nossa equipe. Fica o Suzil na um. O Zai Petino. Eu e o Itália na dois ali, perto da casa abaixo. A gente se posiciona lá. Vou pôr o creme buraco. Mausa aí, Simba. Caiu um lá, velho. É dois, pai. Dois. Pode ter cara marcando buraco. Espera, espera aí. O cara vai voltar. Aí pediu pra esperar. Ok. Não mata, não mata. Mata não. Pode é nossa, hein. Não, vai continuar, pô. O cara vai entrar e a gente continua. Fica rushando ali à toa, não, senhor. Que é capaz de no 1 minuto os cara pedirem pra continuar. É, o cara votou. Bora, já foi. Já tem aqui na areia, já. A areia. Tá. Tá cozinha. Escuta aí. Abre bomba ali, pô. Já tem uns fuzils. Eles vão me combar a granada aqui, velho. Eles vão me combar a granada aqui, velho. Fiquei na escada. Vem lá, vem aí. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Tá aqui não. Tô com rito, velho. Nossa, é um profusil. Tá na escadinha da areia. Atrás da escadinha aí. Tô com rito. Ah, tá ruim. Valeu. Pode dar pra repetir a mesma coisa, doitado. Beleza. Se você quiser ficar mais pra trás eu ponho o Clay lá onde você tava. Aí vai ter que marcar o buraco agora. Matou um. Matou um. Matou, velho. Puxou. Puxou o trilho? Não. Puxou pro bomba. Vem em cima. Levei. Já vai o Ronaldo, velho. Levei o trilho. Ele tá avançando. Tá no meio pro meu corpo. Levei com o hit, velho. Boa. Ai, velho. Vou morrer, vou morrer. Olha o Ronaldo em cima. Tá aberto. Em cima do verde, velho. Vou levar aqui em cima. Em cima do verde, velho. Vou levar aqui em cima. Eu vou contra. Tá aberto. Cranada! Abre aí. Tá esmocado. Cês esmocado. Ah, em cima do verde, velho. É cravado. Ó o de baixo. Rodada perdida. O inimigo eliminou nossa equipe. Eu não devia ter morrer teu, não. Foi isso que fodeu ali. Ficou suzinho, velho. Início da rodada. Vou arruxar mais, galera. Se eu te matar, eu tento ele levantar mais também, velho. É dois, velho. Tá sozinho aí, velho. Tá. Sim, é dois, é dois. Bora. Cuidado do buraco. Minha clay tá na casa abaixo. Tendo bom já tem, viado. Derrite. Foi pra casa abaixo. Plantando. Vou matar. Já plantou já, velho. Ai, caralho. Tão tudo areia, velho. Tudo ali pra areia, velho. Tem que puxar lá, clã. Puxa o desastre. Boa, garoto. Tinha que ter ruxado em cima, viado. Ficou muito pra trás. Não, tu fez certo, então. Você fez certo. Início da rodada. Eu. 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 aberto tem, aberto tem médio aberto, aberto equipe inimiga eliminada missão cumprida na hora que eu fui subindo o negócio o cara apareceu planta bomba quando a gente conseguir plantar já sobe no verde ali é bom segurar beleza mesmo esquema, mesmo esquema, espera um pouquinho subiu ainda não ó vai ser avançado aqui 48 nós vai, bora bora subiu vai, vem pela direita ali mesmo aberto quer que smoca? tenta pegar o do bomba ai rapaziada smokei base em cima em cima cove ronaldo 2 vans 2 vans 2 vans subiu um base na base boa tava base ta na base ai to full hit to full hit em mano recuso em foi trilha foi trilha ta me da colete aqui veado planta não mano beleza ai la ronaldo ronaldo não, eu to sem medkit veado to sem bolou vencemos equipe inimiga eliminada podia ta esperar no card pra dar cara que eu ia com chavão na zoom pra cercar mais valeu vamo smocar e lhe espera e 2 direto podem ir no 2 já, deixe que eu sim swap aqui não estamos pra nada não estamos pra nada abre primeiro um mano porque se tiver médico eu mato ele ta ligado deixa ai, deixa comigo agora eu posso sair sim sai embora ok, ele é errado to plantando só uma derrubada me pegou plantando aqui atrás da grade to mirando a casa abaixo relaxa boa tem mais ali calma ali ali é duas caixas vai restar aqui na direita resta na ta ai restou ai na direita dentro do bome esquerda prepare ta bom ta bom pessoal presta atenção só eu smoke o trilho vai 2 de novo voca eu vou smoke o trilho a gente vai fazer um barulho lá e depois vocês vão smoke as duas caixas só que tem que dar o corpo eu não morrer com smoke na mão vei o cara não me pescar vei ai depois a gente vai virar bomba e da cove a casa abaixo então la ta granaada 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 bora vou virar mas fica um pouquinho os fuzil ai fica os fuzil ai um pouco tá fuzil e o medic sei la tem na banda tem na banda morre não galera 1 e 15 nas voltas não pode ficar mais putz ta marcando ta marcando o corredor tem que smocar ta clavado to sem smoke como se souber aqui eles moca em cima entra no pressário que ele ta reto em pé ele tava reto em pé por deus eles ta sem medic saiu eu acho que vai vir pelo bomba então velho entre em cima velho entre em cima velho segura ai que eu to ganhei espaço bomba em cima pode deixar a trilha aqui pra la lula fica ligeiro costa velho ta os outros fuzil avança a costa aqui to com a bomba tem que plantar velho ai trilho nossa ronaldo boa rapaziada to plantando em couve beleza é verde matei boa carai como é que eu não escutei vamos lá dois direto sem parar pega a casa alta ou não ta pecando nisso vamos trabalhar a casa alta aqui velho depois cê então espera avança a bomba ainda não avança não ó o granada era um mano pode ir não vai sim vai bomba derrubada ai caralho pega o buraco mano coça dois fuzil coça caminhão um de cada lado três coça é três cuidado com a frente cuidado com a frente ainda mais verdade frente só pode estar o médico galera os dois tava coça mas pode dar a volta pelo buraco tem no caminhão ta tudo coça boa sim ta esportado cima boa garoto ali o outro tava boa boa equipe inimiga eliminada ai minha louco descendo os locais de instalação da bomba pessoal avança dois avança dois avança dois eu vou ir buraco da granada areia e ruxa sem dó vem galera avança aqui areia pô eu não vou avançar não velho não vem ninguém mano calma ai eu vou ir ruxa buraco é dois não é dois não mas o beck foco vai ter que costa velho vai ter trilho vai ter trilho aqui vamo fazer o beck pelo trilho vou desmocar o vermelho aqui pro cê vem eu e mais o beck tem no beck tem no beck tem no beck vai costa vai costa vem vem eu e devais costa e no grid da direita voa ah cuidado vem 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 tem no miolo ai ó vai lom vai em cima vai ai amassou em cima vem e mexe comigo vende do bomb vende do bomb bom boa ta enchendo agora ruxa lá ruxa em cima pô vai 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 fica vivo ai lom da cara não lom ai me pegou ai viado pega a bomba viado resta no ar resta no ar fica a bomba ah merda ele me pegou correndo mas cê não precisava ter dado a cara não tinha esperado a gente subir pra matar ele ah pode parar é verdade dava no 12 dava tempo de a gente subir e matar ele quase ganado ganado a eles abriu o papelão papelão vei ta no fundo me ajuda aqui clã é papelão ai avança avança vai vai avança clã tem no trilho tem no trilho tem no trilho aqui no trilho tem clay só ele peça peça calma vamos atacar o 9 vamos ver nossa cai um deles de novo vamos esperar vei vou esperar o resto do round ai não então bora device drone eu e tu aqui os outros dois do outro lado calma ai calma ai não não vi não não apareceu ai ele ta segurando ai entrou de novo vamos calma calma bombe é nossa bomba ta ai galera deve ta com um eje então ta aqui no papelão aqui essa aqui é sua lã que ta aqui no trilho não não ai eu tanquei não ta ai viado ta ta na base boa lão caraca o cara te acertou sim é descendo os locais de insalação da bomba lão vou fazer uma mança no banheiro ali viado vai comigo na areia ali vei vou ai pelo bomba ai eu vou back faz granada lá que se for pra levar 3 putz não esquece não obrigado ai carai granada boa sim vai ai viado é miolo 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 antena calma velho o cara ta jogando ainda mano não 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 O que é que eu morri, porque perdeu o round, veado. Eu ia matar o cara, tu entrou na frente para tirar o cara correçado. Tem sniper lá. Levou o sniper. Base, base nossa. 3, bom. Aqui, aqui, eles vão abrindo em mim. Tem 3 buracos, só vai ter um aí na frente. Aí encosta buraco em cima, olha a marca lá. Dedo bombe, dedo bombe, dedo bombe. Boa garoto. Morri, está no carro azul. Putz, isso aí não tem razão. Não tem razão. Cuidado. Os caras der a volta pelo trilho. Boa, tem um médico aqui na areia. Vai ter cover, Vaz. Entra de uma vez não. Vezão está dando cover. Sniper está lá no azul. Cuidado se der a volta trilho. Se der a volta já era, mano. Fica na casa abaixo, mirando então. Vai ter um lugar para baixar. Vai ter um lugar para baixar. Vai ter um lugar para baixar. Calma. Agora acho que vai vir um buraco. Buraco, Vaz. Olha as costas, Vaz. Caralho. Caralho. Vai para um, Vaz. Vai para um, Vaz. Pode ir, pode ir. Se for um, já vai por cima, sim. Boa, vamos plantar. Estou sem esmoque. Calma, segura, Vaz. Segura, segura. Agora segura. Segura, segura. Deixa o pessoal chegar. Estou olhando o glitch aqui. Da barata. Na hora que o Simba chegar em cima, você começa a dar a cara, velho. Você também, Itália. Aí entra o Itália pelo meu, pelo... Ronaldo. O Itália tem... Estou indo pelas costas, velho. Vai, pode ir. Em cima. Cravado costas. Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Calma, time. Nós estamos na frente ainda. Calma aí. Prepare a bomba. Vamos... Smocar um. Esperar e depois... Início da rodada. Eu Simba smoca. Caiu um mesmo, né? É. Sem fazer barulho. Bora lá, então. Bora. Vai, vai embora, vai embora, velho. Vai, vai embora. Vai, vai embora. Vai, vai embora. Essas não. Vai, azul, fuzil. Boa, garoto. Boa. Vou plantar. Ronaldo, hein. Ganhamos plant. Ganhamos plant. Caralho, peguei bom. Bomba plantada. Peguei costas. Boa, garoto. Vermelho. Vermelho, fuzil. Vermelho. Vermelho. Ah, o vermelho. Só o vermelho. Boa. Peguei vermelho. Eu sou trilho, sim. Vai daí, men. Vai. Aí, deva. Fica aí. Marca a boca abaixo daí, deva. Tô marcando o Ronaldo, mano. Tá vindo em cima. Olha a rampa. Em cima, vermelho. Rampa, rampa. Rampa, rampa. Cai na sua, vai na sua. Cai na sua, vai na sua. Boa. 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 Mesmo esquema. Beleza. Ou melhor, deixa que só eu te mostro a trilha. A gente vai esperar... Sacar a granada do Ronaldo e ruxar a trilha, véi. Eu vou desmocar aqui. E a escada da 2, então. Bora. Vamos ruxar pro trilho. Nós vamos ir pra a 2, tá? Pra a 2. Tem a nossa direita aqui. A 2? Vou esmocar então também lá. Vou esmocar. Aqui tem. Esmoquei nossas costas. Vambora. Vou limpar a casa abaixo. Limpa tudo aí. Eu vou limpar a casa abaixo ali. Boa. Boa. Tem engenheiro por aqui. Ah, boa. Matou. Vambora. Vou passar. Ó, aí no costas ali, ó. Esmoca nos caixos. Eu não tenho smoke mais. Planta fechada mesmo, viado. É. Tem o costa? Tem o costa. Eu pego o costa, galera. Relaxa. Só não dá cara pra ele. Quer pé um? Quer pé um? Alguém? Deixa ele vir em costa aí que eu pego. Que é eu e tu, Simba. Casa abaixo. Deu a volta. Caralho. Tem mais. Tem mais, viado. Areia, fuzil. Areia, fuzil. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. Eu fiquei meio... Meio... Você viu ali? Você me telou, devais? Telei, não. Os caras abriu casa abaixo e bomba ao mesmo tempo, mano. Rodada perdida. A bomba foi desarmada. Então, né? Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Sem subir. Sem subir. Vai, vai dois, vai dois. Vai, dois. Vai, dois. Vai, dois. Vai, dois. Vai, dois. Tem que ir na hora certa, mano. Tem que ir na hora certa, mano. Um fuzil. Boa, boa. Peguei buraco. Vou tirar o granadaro. Não sei se tem médico. Não, tem não. Esperar a escopo sumir aqui, galera. Então, olha a costa do lua lá, velho. Vou deixar dois fuzil na costa, velho. Vai, fica alguém aqui comigo. E não maco uma colher. Se eu olhar. Ah lá. Tá aqui na duas caixas, fuziu, vai postar o buraco Eu tava morrendo de medo de rushar pro seu tio de médico, se tivesse duas meias eu teria rushado muito tempo, pessoal vamos focar, esperar e ir 2 de novo, nós não vamos fazer barulho e bomba em 1, vamos preparar pra ir pra 2, pra 2 tá 5, ó lá, fechou velho, ó, a costa aí, ó, cover, cover pro restar, cover reclame, crava aí, boa, trilho, ó, um fuzil trilho, foi lá pra trás o devais, cuidado, costa, boa assim, moço, calma, deixa aí, isso aí, ó, calma aí, ele tava lá pro trilho bomba adquirida, ele tá irritado? não, eu não irritei não não canta por canto mira mais pra frente, velho, pra gente ver nossa, valeu, velho valeu valeu planta bomba vamos smocar e o mesmo esperar um pouquinho inicio da bomba adquirida finalizar, hein, rapaziada, vamo lá vamo lá, vamo lá bota 38 saque a granada ali agora saque a granada ali agora saque a granada, pra gente pra pra lançar um granada esse sniper não apareceu o trilho, viado ele pode tá bom, pode tá vermelho lançar um granada ó, tem que smocar a base viado em cima eu vou sniper eu vi bom ou, rapaziada vou plantar com fuzil olha a porta agora abre boa boa costa E aí rapaziada, isso aqui não era o camp não, tá mano? Eu sei que não, eu sabia já Eu falei só pra vocês jogarem surf, pra vocês sentirem a pressão, velho Eu sabia que não era camp não, porque o Itália tinha falado, vamos surf antes, porque agora não vai começar o camp não, e aí depois de um minuto chamou Ah, era pra você pensar que era, viagem